Por volta da aurora desse período de relativa quietude na superfície da Terra, a vida está confinada aos vários mares interiores e à linha oceânica do litoral, pois não evoluiu ainda nenhuma forma de organismo terrestre. Os animais marinhos primitivos estão bem estabelecidos e preparados para o próximo desenvolvimento evolucionário. As amebas são os sobreviventes típicos desse estágio inicial de vida animal, tendo surgido mais para o final do período precedente de transição. Há 400 milhões de anos, a vida marinha, tanto a vegetal quanto a animal, está bastante bem distribuída por todo o mundo. O clima do planeta torna-se um pouco mais quente e mais regular. Há uma inundação geral dos litorais dos vários continentes, particularmente os da América do Sul e do Norte. Novos oceanos aparecem e as massas mais antigas de água crescem amplamente. A vegetação agora, pela primeira vez, avança terra acima e logo faz um progresso considerável de adaptação a um habitat não marinho. Subitamente e sem gradação de ancestrais, surgem os primeiros animais multicelulares. Os trilobitas evoluíram e durante idades eles dominaram os mares. Do ponto de vista da vida marinha, esta é a idade dos trilobitas. Na parte mais recente dessa época, grande parte da América do Norte e Europa emergiram dos mares. A crosta da terra estava temporariamente estabilizada. Montanhas, ou melhor, altas elevações de terra, ergueram-se ao longo das costas do Atlântico e do Pacífico, nas Antilhas e sul da Europa. Toda a região do Caribe estava bastante elevada. Há 390 milhões de anos, as terras estavam ainda elevadas. Em partes ocidentais e orientais da América e na Europa Ocidental, podem ser encontrados os extratos de rocha depositados durante essas épocas. E essas são as rochas mais antigas a conter fósseis de trilobitas. Havia muitos longos golfos, em forma de dedo, com a água projetando-se para dentro das massas de terra, nos quais foram depositadas essas rochas contendo fósseis. Dentro de uns poucos milhões de anos, o Oceano Pacífico estaria começando a invadir os continentes americanos. O afundamento da terra foi devido principalmente ao ajustamento da crosta. Embora a movimentação lateral da terra, ou movimentação continental, fosse também um fator. Há 380 milhões de anos, a Ásia estava afundando, e todos os outros continentes experimentavam uma imersão de pouca duração. À medida, porém, que essa época avançou, o Oceano Atlântico recém-surgido fazia grandes incursões em toda a costa adjacente. O Atlântico do Norte, ou os mares árticos, estavam então ligados às águas meridionais do Golfo. Quando esse Mar do Sul invadiu a depressão apalachiana, as suas ondas quebravam-se a leste contra montanhas tão altas quanto os Alpes. Em geral, contudo, os continentes eram terras baixas e desinteressantes, bastante desprovidas de beleza cênica.